Olá, meu nome é Paula Pedron, eu sou aluna da Perfect English há quatro anos e hoje eu estou aqui para dizer para vocês o quanto o inglês é importante na minha vida. Mesmo estando na Itália, o inglês me permitiu fazer novos contatos, conhecer muita gente e trabalhar em lugares que eu nunca esperei, como no Fashion Week, por exemplo. Todas as aulas de inglês são personalizadas de acordo com a sua necessidade. Hoje, mesmo estando aqui na Itália, eu ainda faço aula de inglês pelo computador com a Teacher Erika. Mesmo eu fazendo as aulas online fora do Brasil, é como se eu estivesse na escola. Eu tenho acesso a todo o material, eu posso assinar lá, eu posso escrever, então é muito bom e muito prático. A Perfect English tem me ajudado a conquistar meus objetivos, então a minha dica é comece agora para conquistar seus objetivos e crescer na vida. A prática leva à perfeição. A Perfect English mudou minha vida para melhor. Minha evolução no inglês é vista de longe. Minha evolução no inglês é tipo recordadas. Minha evolução no inglês é mas rápida, não é? Não cuidado.